Coletivo é com o treinador Marcelo Cabo. Marcelo, o Remo conhece a sua primeira derrota na temporada. Uma análise do que foi a partida de hoje. Fizemos uma partida muito equilibrada, boa. Acho que o primeiro tempo foi muito equilibrado. Tivemos três chances de gols antes do gol do adversário. Eles conseguiram um gol de uma rara felicidade. A camisa 10 dele fizeram um gol depois de um escanteio. E nós continuamos equilibrados. Acho que o primeiro tempo foi muito equilibrado. Eles tiveram alguma chance, a gente também. E aí fizemos algumas correções no intervalo. E no segundo tempo nós tivemos a predominância do jogo. Tivemos boas oportunidades. Passou na frente do goleiro. Queremos boas situações. Nos impusemos aqui dentro para poder empatar e virar o jogo. Mas acabamos saindo com a derrota. E está em aberto a classificação. A gente agora joga em casa. A gente sabe o quanto a gente é forte dentro de casa. E os jogadores conseguiram até fazer um bom jogo com a bola no chão. Então, com certeza, dos 10 jogos que eu tive diante do Remo, esse gramado estava no pior estado. Cheguei até a temer pela integridade física dos jogadores. Haja visto o gramado muito irregular, com muita dificuldade. Ainda assim, o time tentou conseguir colocar a bola no chão. Tentou ter uma proposição de jogo. Criamos boas oportunidades. Tivemos sempre equilibrado. E aí a gente acaba com essa derrota de um placar mínimo. Com todas as condições de a gente reverter o jogo de volta no Goianão. Marcelo, o que o time leva de aprendizado na passada de hoje com resultado negativo? Uma hora a derrota tinha que vir. Ela acabou vindo hoje. É uma quarta de final de 180 minutos. Nós jogamos os primeiros 90 minutos. É assimilar bem. Como eu sempre falei, ninguém está conformado com a derrota dentro do Remo. Nem eu, nem os jogadores, ninguém. Mas a gente tem que saber assimilar o momento da derrota. Para que a gente possa ter tranquilidade e continuar na nossa rota. A gente sabe muito bem o planejamento que a gente criou e estamos executando. A dificuldade de jogar aqui é muito grande devido a circunstância do gramado. A gente acabou até se adaptando. Mas infelizmente saímos com a derrota. E agora é trabalhar para que a gente possa voltar a vencer no próximo jogo do Estadual. Marcelo, agora virando a chave. E o próximo compromisso visando para a índice? É, a gente começa amanhã já um planejamento novo para o jogo final de semana do Campeonato Paraense. É importante que a gente busque a vitória para consolidar a nossa primeira colocação na competição. E a partir de amanhã a gente vai analisar os jogadores que eu posso contar. Nós temos um jogo decisivo na outra quarta-feira, três dias depois do jogo de domingo. Mas com certeza a gente vai formatar uma equipe forte e competitiva para buscar mais essa vitória dentro do Campeonato Paraense. E aí E aí E aí E aí E aí E aí